Quanto melhor nos conhecemos, mais preparados estamos para lidar com as crises e os desafios que a vida traz à nossa porta. E quanto mais nos conhecemos, menos tememos as mudanças. Gostaria de dar as boas-vindas ao programa para Greg Braden. Como vai, Greg? Alex, estou ótimo. Estou animado por estar com você hoje. Isso é totalmente improvisado. Não temos ideia de para onde isso vai nos levar. E é isso que torna tudo tão empolgante. Na verdade, não estamos tão distantes um do outro. Estou falando de um estúdio aqui perto de Santa Fé, Novo México. E, sim, estou logo ao norte de você, aí no Texas. Estou feliz por estar com você hoje e muito contente por estar com a sua comunidade. Obrigado pela oportunidade para me conectar um pouco com o programa. Eu te valorizo, meu amigo. Sim, já estive em Santa Fé muitas vezes. É lindo. Uma energia espiritual maravilhosa. Há uma energia lá, sem dúvida. Você sabe. Bem, o Novo México é bem interessante. O resto do estado é um estado grande, que é um dos menos povoados do país. Tem um milhão e meio de pessoas em todo o estado. Um milhão vive em uma cidade em Albuquerque. Isso deixa apenas 500 mil pessoas para Santa Fé, Taos, Las Cruces, todas essas comunidades. Quanto mais ao norte, mais bonito fica. É o deserto de altitude. Então, é belíssimo. Muitos mistérios cercam as tradições indígenas de Albuquerque até a fronteira com o Colorado. Então, eu estou animado por estar aqui. Sim, exato. Eu sei que o seu trabalho ali tem sido... Venho acompanhando você há anos e estudando o que você faz há muito tempo, porque você é uma dessas personalidades que conseguiram unir não só o potencial humano e a ciência, mas também a espiritualidade. E isso é uma combinação rara. Então, como começou sua jornada combinando? Alguns dizem que são opostas, mas, na verdade, como sabemos, estão interligadas. É isso aí. Não são opostos. E o que as pessoas frequentemente me perguntam é... Greg, como você fez o que elas veem como um salto quântico? Sou um cientista. Tenho uma formação sólida em ciências da vida e estou atuando na indústria durante a época em que os computadores estavam se tornando populares. No final dos anos 60, início dos anos 70 e nos anos 80. Os computadores já existiam, mas eram do tamanho de uma sala inteira e estavam sendo miniaturizados para caber no que hoje chamamos de computador de mesa ou laptop. E, então, eu tinha uma forte expertise em matemática, física e ciência da computação. Era um background diversificado, forte e que me permitiu explorar várias ciências diferentes naquela época, nos anos 50, quando estava na escola. Nos ensinaram que as ciências eram compartimentadas. Então, matemática e física eram meio que uma linguagem comum, mas você mantinha a biologia separada da geologia e da química. E a verdade é que o mundo não funciona assim. Existe apenas um mundo, existe a natureza que não reconhece fronteiras. Então, foi menos um salto quântico e mais uma progressão lógica do entendimento das ciências. E quando falamos de espiritualidade, a verdade é que as pessoas atribuíram definições à espiritualidade que limitam o nosso entendimento sobre ela. A verdadeira definição de espiritualidade é que ela se trata de relacionamentos e é sobre nosso relacionamento conosco mesmos, nosso vínculo com a Terra, com o passado, com o futuro, com Deus, com outras pessoas. Essas relações são definidas pelas ciências. Assim, faz sentido para mim, através de uma perspectiva científica, explorá-las. E eu acho que não havia nenhum momento de grande revelação, mas eu diria que muitos da minha comunidade sabem disso. Durante a Guerra Fria, fui convocado como cientista da Terra por minha especialização em ciência da computação. E isso me deu um lugar na primeira fila para testemunhar os horrores da Guerra Fria quando a antiga, o RSS e os antigos Estados Unidos, porque não eram os mesmos. É um país muito diferente agora. Quando essas duas superpotências chegaram tão perto de fazer o impensável com armas nucleares, foi um período absolutamente insano. E a minha sensação sempre foi, Alex, que se soubermos onde procurar no passado e como interpretar a sabedoria das civilizações antigas, encontraríamos a chave que nos ajudaria a superar as diferenças que nos separam e levaram às guerras, como a Guerra Fria na qual eu trabalhava. Então, eu realmente queria dedicar meu tempo para descobrir o que nossos antepassados sabiam que nós esquecemos ou o que eles sabiam que estamos apenas começando a entender que poderia nos ajudar a criar o tipo de mundo. Na verdade, que sabemos ser possível em nossos corações e espiritualidade e ciência me pareceram um caminho viável para seguir esse caminho. É uma resposta longa para uma pergunta curta, mas foi mais ou menos assim. É realmente para saber. Quanto mais estudei ao longo dos anos sobre arte, eu simplesmente adoro, amo história, amo civilizações antigas. Estive em vários sítios no México. Fui a Chichen Itza, fui a Tulum e você simplesmente fica lá. E você apenas, como Chichen Itza, você apenas senta e contempla essa criação inspiradora. E como, talvez algumas sociedades agrícolas tenham construído algo assim, algo que seria difícil de conceber nos dias atuais. Com base em sua experiência e pesquisa ao longo dos anos, o que você acha sobre essa possibilidade? Essa é uma grande questão. Mas em civilizações antigas parece simples que a tecnologia que foi trazida das grandes pirâmides para... Qual é o novo? Não Kokop, aquele que acabaram de encontrar na Turquia, Gobekli Tepe, Gobekli Tepe. Esses tipos de sítios que estão começando a reescrever a história. Tipo, espera aí, 12 mil anos atrás, ou seja, cerca de 12 mil anos atrás, o fim da última era glacial. Isso não faz sentido. Caçadores e coletores não poderiam simplesmente acordar e construir isso, certo? Qual é a sua opinião? Será que nós meio que regredimos e antes éramos um pouco mais avançados? Quero dizer, se você considerar os yugas e os conceitos nos antigos textos hindus que falam sobre os ciclos de 24 mil anos e que antes estávamos em um nível superior, coisa societal, intelectual, e começamos a regredir. Olhando ao redor, parece que regredimos. Mas gostaria de ouvir sua opinião. Claro. Bem, é uma grande questão. É uma questão importante. Então, vou dar apenas meio passo atrás para contextualizar a pergunta. Há uma batalha desenrolando-se em nosso mundo agora que ocorre em vários níveis diferentes. Existe uma batalha por nossas crenças. O que acreditamos, sobretudo, o que acreditamos sobre mudanças climáticas, sobre pandemia, sobre 5G, sobre chemtrails, todas essas coisas. Há uma batalha pelos nossos pensamentos. E essa batalha se desenrola. A cada minuto de cada hora de todos os dias, através dos feeds de notícias da mídia tradicional, que nos pressionam a adotar uma maneira de pensar que apoia agendas muito específicas. Há uma batalha acontecendo na sala de aula em termos dos livros didáticos. O que nos ensinam, quem somos, de onde viemos. E essa batalha está em tudo o que é chamado. Bem, é a nossa história, a história do nosso passado. Mas tudo isso, na minha experiência, a meu ver, está servindo de fachada para um conflito ainda mais profundo. E há, literalmente, uma batalha pela nossa própria humanidade. Nossa humanidade está em jogo à medida que tecnologias avançadas são sugeridas para substituir nossa biologia. Então, desde inteligência artificial até substâncias químicas no sangue, chips no cérebro, sensores sob a pele, tudo isso. Então, há uma batalha pela maneira como nos ensinaram a pensar sobre nós mesmos. E essa batalha é uma luta com unhas e dentes para se apegar ao que é chamado de modelo padrão. Então, o modelo padrão diz que nascemos em um universo morto, um universo inerte, Big Bang. Aconteceu por acaso. Sorte na física é como é chamado e que somos o produto de mutações genéticas aleatórias. Biologia da sorte é o termo usado. A civilização começou de forma primitiva e evoluiu gradualmente ao longo de longos períodos. Isso faz parte do modelo padrão em questão. O problema, Alex, são os dados. Como cientista, posso afirmar com certeza, olhando nos seus olhos e nos dos telespectadores, sem qualquer hesitação. Os dados não apoiam o modelo padrão. Os dados agora nos dizem que o universo parece estar vivo. Ele funciona até como um ser vivo. Ele toma decisões inteligentes. Quando há uma estrela prestes a explodir e pode danificar outros sistemas estelares ou outros sistemas solares, eles mudam de curso para evitar a energia que chega dessas estrelas em explosão. O telescópio espacial Hubble e o telescópio James Webb foram os primeiros a capturar esses eventos. Se fosse só uma vez, seria coincidência. Mas, se repetiu, o universo parece vivo, consciente, seres humanos. Não há evidência física que sustente a teoria da evolução ensinada em nossas escolas de que evoluímos de primitivos, seres menos evoluídos que nós. É especulação, é teoria. E agora os estudos de DNA estão nos dizendo que aparecemos misteriosamente há cerca de 200 mil anos. Podemos extrair o DNA de formas de vida antigas agora e comparar o genoma delas com o nosso. E isso nos diz neandertal. Não descendemos dos neandertais. Compartilhamos DNA porque nos cruzamos com eles. Digamos que tivemos namorados e namoradas neandertais. E algumas pessoas dizem que ainda fazem. Estava prestes a dizer algumas pessoas. Conheci muitas, o senhor. Pois é. Eu estava em um evento recentemente e disse isso. E a mulher na primeira fila fez esse comentário. Ela disse, eu ainda faço. E o cara do lado dela não estava rindo. Então, imagino que provavelmente eu estava vendo isso acontecer em tempo real. O ponto é que as evidências não apoiam o modelo padrão. Ele nos mantém impotentes, separados do mundo e vulneráveis às ideias alheias sobre como viver nossas vidas. Ah, que tipo de sociedade é possível quando se trata da própria civilização? Está acontecendo a mesma coisa. Quando eu estava na escola, novamente, anos 50, 60, início dos anos 70, me ensinaram que a civilização começou no que é chamado de berço da civilização, o Vale do Indo há cerca de 5 mil anos, o Vale dos Rios Tigre e Eufrates. Essa ideia já foi por água abaixo, mas ainda está sendo ensinada no currículo convencional. Agora sabemos que não houve um único berço da civilização, mas aparentemente seis berços da civilização simultâneos. Tigre e Eufrates foi um deles. O Egito foi um deles. Havia um na Mesopotâmia, havia um na China. Um deles, norte do Peru. Essa era a chamada de civilização caral. A Mesoamérica foi outra dessas civilizações. E o interessante é que todas possuíam tecnologias semelhantes. E todas tinham as tecnologias piramidais, todas tinham cosmologias que nos dizem coisas sobre nosso sistema solar e nossa Via Láctea, que só redescobrimos no século XX. E algumas dessas coisas têm milhares de anos. Eles tinham arquitetura, tinham agricultura, tinham matemática. E então a pergunta é, de onde veio tudo isso? Como tudo isso aconteceu? E como cientista, o que tenho a dizer honestamente quando você olha para os dados e observa a manipulação genética que teve que ocorrer para sermos quem somos? O cromossomo humano número 2 é muito bem documentado como sendo resultado de uma fusão. Um cromossomo fruto de uma fusão e manipulação genética que não pode ocorrer em circunstâncias naturais e é responsável pela nossa capacidade de ter empatia e simpatia. A autorregulação da nossa biologia é responsável por um cérebro 50% maior do que o dos nossos primatas mais próximos devido a esse cromossomo. O cromossomo 7 é o motivo pelo termos uma fala complexa e porque nunca ouvirá um chimpanzé dizendo Led Zeppelin, Stairway to Heaven, porque o cromossomo 7 deles não possui as mutações que o nosso possui. Todos os nossos passaram pelas mutações ao mesmo tempo, rapidamente, no mesmo período, não lentamente, de forma gradual, ao longo de longos períodos. E os cientistas sabem que essas coisas não podem acontecer em condições naturais. Então, como cientista, tenho que dizer que parece que houve algum tipo de intervenção que ocorreu no nosso passado. Há 200 mil anos atrás, e os cientistas concordam com a data, então, surgimos há 200 mil anos sem controvérsias a respeito disso. A questão é, de onde viemos? É aí que a controvérsia acontece. Então, as civilizações que nos foram ensinadas no passado, quando nos ensinaram que a civilização começou há 5 mil anos, o que sabemos agora é que esses 5 mil anos são apenas o ciclo mais recente de 5 mil anos. E nos ensinaram a história apenas desse último ciclo de 5 mil anos. E houve outro antes desse. E é aí que você vê coisas como o Golfo de Combate na Índia. Cerca de 36 metros de água, 9 fi 500 anos de idade, uma cidade com quase 5 quilômetros de comprimento e 8 quilômetros de largura, correspondendo à descrição no Bhagavad Gita que todos pensavam ser um conto de fadas. Lá, você encontra locais como o coral no sul do Peru, que desabou quando nos ensinaram sobre o início da civilização há 5 mil anos, mas com origens 2 mil anos antes. Assim, há uma outra janela de 5 mil anos. Além disso, temos Göbekli Tipi e as descobertas recentes na Antártica, reveladas à medida que o gelo derrete e satélites identificam estruturas arqueológicas complexas debaixo do gelo. Esse gelo está lá há 20 mil anos. A questão é, quem estava construindo essas coisas há 20 mil anos? Então, agora você tem um terceiro ciclo de 5 mil anos. E esses ciclos são muito conhecidos. São ciclos de 5 e 5 ou 25 anos, chamados Grandes Eras Mundiais, que compõem o calendário meso-americano. Muitas pessoas o chamam de calendário maia, influenciado principalmente por mudanças climáticas e pela posição da Terra no espaço em relação ao Sol. A Terra realiza uma dança, com inclinação, ângulo e bamboleio, movimentos regulares da Terra. Ciclos de Milankovic são chamados em termos geológicos e impulsionam muitas mudanças. Agora, ao olharmos para trás, observamos civilizações pré-era glacial. Mais de 20 mil anos, e o modelo padrão está resistindo a isso. Então, como cientista, posso te dizer o que acontece quando a descoberta é feita. Alex, ela não se encaixa no modelo tradicional. Então, seja na evolução humana ou seja na civilização. Se a descoberta não se encaixa, é chamada de anomalia. E então, eles pegam as anomalias e as colocam em uma pilha aqui. E dizem, voltaremos e olharemos para isso depois. Bem, agora o que aconteceu é que a pilha de anomalias é tão grande que está reescrevendo a história tradicional. Então, eu tenho amigos na academia. Bem, eles são amigos até termos essa conversa. A gente fica um tempo sem se falar. E eu perguntei a eles, eu disse, bem, por que não ensinam isso aos alunos? Por que não compartilhar tudo com os jovens? Deem as ideias antigas, deem as novas descobertas e... deixem que eles descubram. E o que isso significa? Um homem que é professor em uma universidade renomada disse, sabe, vamos deixar essa batalha para a próxima geração de professores. Ele disse, há uma nova geração de professores universitários. Vamos deixar que eles enfrentem esse modelo padrão porque não queremos mudar os livros. Não queremos alterar o que ensinamos por 40 ou 45 anos. Então, o resultado final é que temos uma geração de jovens agora que são dedicados e realmente querem resolver os problemas que deixamos para eles, mas estamos pedindo que eles resolvamos problemas com o mesmo pensamento que usamos para criá-los. Não estamos compartilhando as novas informações. Então, claro, isso está mudando. Muda muito devagar. Então, é uma resposta longa para uma pergunta curta, mas eu acho... O que temos que dizer é que houve intervenção. E todas as evidências, se você olhar para as evidências de DNA, apoiam isso através de manipulação genética, evidências culturais. Todas as tradições indígenas que eu já estudei, Alex, nenhuma delas fala sobre uma mudança lenta e gradual da evolução. Todas dizem que somos o produto de uma comunidade cósmica maior. Temos relações que vão além deste mundo. Todos dizem isso. Dos tibetanos aos xamãs, no Yucatã e, certamente, nos Andes. As tradições nativas, indígenas por toda a América, todos dizem isso. Então, essa é a evidência cultural, a evidência arqueológica. Sou consultor. Como geólogo e linguista, sou consultor em alguns projetos arqueológicos que agora estão revelando evidências arqueológicas que retratam relações diretas entre os povos da Terra e seres de fora da Terra. E o interessante é que, nesses artefatos arqueológicos, há mapas do nosso sistema solar que mostram anéis ao redor de Netuno, por exemplo, que nem sabíamos que tinha anéis até relativamente tarde, no século XX. Eles estão apresentando os anéis em torno de Saturno e Júpiter, exibindo os tamanhos relativos e as luas dos diversos planetas do nosso sistema solar. A abordagem visual é intrigante, como se estivéssemos nos aproximando de fora, levantando questões sobre a origem desse material. Ao avistar um ou dois, poderíamos pensar que se trata de uma coincidência feliz. Estamos falando de centenas de artefatos, retratando as mesmas coisas, mas eles estão em várias mídias. A maior parte está em pedra, é o que estamos observando. Agora, dispomos de evidências arqueológicas, genéticas e culturais e arqueológicas, pois percebemos que esses sítios estão sendo datados de 25, 30 mil anos antes do presente. Era glacial ou até mesmo pré-era glacial. E nada disso se encaixa no modelo padrão. Nada disso sustenta a história que nos foi ensinada. E é isso que eu sei. Meu querido amigo Graham Hancock fala sobre isso. Há muito tempo que estamos por aqui, mas eu acho que o que está acontecendo agora é que o mundo está mudando. E estamos enfrentando questões e problemas que só podemos resolver sendo honestos conosco sobre quem somos. Agora, os dados apoiam uma nova história humana. Amamos nós mesmos o suficiente, amamos o mundo o suficiente para aceitar as evidências. Está nos dizendo e seguir para onde ela nos leva, em vez de pegar essas evidências e tentar encaixá-las numa história pré-existente, onde elas não se encaixam. Esse é o esforço espiritual. acho que é o que todos enfrentamos agora. E é realmente fascinante, porque eu acho que o que está mudando, e eu acho que não apenas na área de que estamos falando, mas também na espiritualidade. Na religião, em tantos campos diferentes, a informação que antes era guardada por Guardiões agora é livre e aberta. Quero dizer, a nova série do Graham Hancock, que acabou de ser lançada na Netflix, pelo amor de Deus, vai ser assistida por milhões e milhões de pessoas e vai abrir conversas. Programas como este estão divulgando informações. E a geração mais jovem está assistindo a programas como este e lendo livros como o seu e do Graham e de outros. Líderes nesse campo. E eles estão simplesmente fazendo perguntas. Olha, a prova é que temos pessoas como você que agora estão dedicando suas vidas, pegando tudo o que aprenderam na indústria anterior e estão aplicando em uma nova indústria onde podemos compartilhar informações assim. E há uma nova geração. Eu lembro, conheço o Graham há muito tempo. Estávamos trabalhando no Egito ao mesmo tempo em projetos diferentes. Eu me lembro de estar no Egito quando ele e Robert Balval e outros foram proibidos de entrar no Planalto de Gizé por descobertas que contrariaram as autoridades. O que era ensinado sobre a história do Egito e a arqueologia egípcia. Eles foram proibidos desses locais e era um mundo diferente naquela época. Era um mundo diferente. E temos a sorte de estar aqui conectando esses mundos. E há uma nova geração de jovens. O que dizem? Qual é o problema? Vamos em frente. Vamos descobrir o que é verdadeiro. É por isso que é um momento tão empolgante agora. Agora, eu adoraria ouvir o que você pensa sobre. Pois sei que você já falou sobre isso antes. O novo conceito, ou não sei o quão novo ele é, da teoria da simulação. E eu já trouxe alguns cientistas antes para discutir isso. E isso, mais uma vez. Rapidamente, se puder explicar o que é a teoria da simulação, mas bem rápido. Mas o conceito geral. Muitas coisas que são ciência na física quântica estão começando a surgir. O que não agrada o establishment. Quando a física quântica surgiu, foi praticamente ignorada. Fecharam a porta para ela e não houve grandes avanços na física quântica desde 1918, pelo que entendo. Por favor, me corrija se estiver errado, mas parece que está cada vez mais próximo do que os antigos falavam em textos espirituais dos Vedas. Quero dizer, há conceitos nos Vedas que agora eles estão tipo, ah, sim, Maya, que é a teoria da simulação. Eu adoraria ouvir sua opinião sobre o assunto. Bem, é uma longa conversa. Posso dizer o nome de outra simulação? Você tem uma série de vídeos no céu? Claro, com certeza. Então, para os ouvintes que conhecem a Gaia. A Gaia? Sim, claro. Produtora de filmes. Eu fiz uma série inteira chamada Cumprimento Desaparecido. Segunda temporada. A temporada inteira foi dedicada a essa conversa. Acho que foram 13 episódios. Resumindo, é chamada de A Pergunta Proibida no Mundo da Física. E a questão é, estamos vivendo em uma realidade virtual ou em uma realidade simulada por computador? E muitas pessoas dirão, bem, não, tudo aqui é real. E a questão é, se você estivesse em uma simulação, como saberia que é uma simulação se isso é tudo o que você sempre conheceu? E a ideia não é nova. Foi proposta pela primeira vez na década de 40. A ideia de que podemos estar vivendo em uma simulação. Naquela época, o termo realidade virtual não era popular, mas a ideia de uma simulação já existia. E os primeiros computadores estavam sendo construídos naquela época. Diziam, será possível que nós sejamos o produto de uma civilização avançada? Ou talvez nós sejamos a civilização avançada e tenhamos nos colocado em uma simulação para aprender algo? Esse é o propósito de uma simulação, é aprender algo. Em um ambiente imersivo para aprender algo que será útil em outro lugar. Quando se observa as tradições antigas, todas afirmam que este mundo não é real. Dizem que vivemos um sonho. Você mencionou as tradições hindus. Isso é chamado Maia. O Maia é o sonho. As tradições cristãs afirmam que este mundo é temporário. Somos de outro lugar. Vamos aprender algo aqui e depois vamos partir. Não vai durar muito aqui. Vamos para outro lugar. Então, todas elas corroboram isso, mas isso não é ciência. Onde a ciência se torna realmente interessante é em 1991. Nick Bostrom. Eu não sabia que teríamos essa conversa. Então, estou fazendo tudo isso de memória, de cabeça. Mas foi Nick Bostrom. Foi ele quem escreveu o primeiro artigo, uma tese de doutorado, questionando se estamos vivendo em uma realidade simulada. Agora, é possível obter um título de pós-graduação explorando essa questão. Ele desenvolveu um algoritmo complexo com várias variáveis do cotidiano. Se você der uma olhada no relógio, verá que estamos bem de tempo por aqui. é uma boa conversa. Valorize isso. Na primeira pergunta, falei por muito tempo, não é? Não te dei chance de participar. Estou pronto para continuar. Agradeço muito. Sim, eu valorizo você. Então, o que Bostrom fez foi criar esse algoritmo, inseriu todas essas variáveis do cotidiano e o algoritmo voltou e disse, as chances são muito maiores do que vivendo em uma realidade simulada. Isso é o que chamamos de realidade base. Stephen Hawking estava explorando isso antes de morrer. Ele disse, essa é a grande questão que temos que nos perguntar. Estamos em uma realidade base ou há outra lá fora? Será que somos apenas uma simulação entre muitas? Então, quando você pensa nisso, faz bastante sentido, porque em uma simulação, quem se beneficia da simulação e a resposta é são as pessoas na simulação, porque elas são as que estão aprendendo. Seja um simulador de voo ensinando pilotos a voar ou um simulador de acoplamento para que a SpaceX possa se conectar à estação espacial ou para instalar painéis solares na superfície de Marte, é fundamental dominar a técnica previamente através de um simulador. Então, toda simulação tem um começo, tem um fim? Toda simulação tem regras. Se você seguir essas regras, a simulação será muito mais fácil para você. Toda simulação é baseada em ciclos. O computador vai gerar ciclos de tempo ou ciclos de experiência que se repetem na simulação. Toda simulação. Isso é realmente interessante. Toda simulação tem um meio para que eles dentro se comunicarem, além da simulação quando precisam de ajuda. Então, se você está em um simulador de voo com ventos cruzados e diz Ei, cara, você está em um rádio falando com alguém fora do simulador. Então, quando você compara isso com o que vivemos agora, o universo teve um início. e matematicamente podemos dizer quando ele vai se completar. O sistema solar e a vida nele revelam inícios e finais. Temos regras deixadas pelos nossos ancestrais há muito tempo. Segui-las torna a vida mais fácil. Todos nós ouvimos que isso é um sonho, uma ilusão ou uma maia. E quando nos metemos em problemas, ao invés de pedir ajuda a alguém na mesma situação, nos ensinaram que temos a capacidade na consciência de ir além da simulação, de perguntar ao seu eu superior que pode ser você, o seu eu superior, pode ser você, fora da simulação que você está se comunicando. Ou perguntar a Deus, o possível arquiteto do simulador ou aos seus ancestrais falecidos, que agora estão do lado de fora da simulação. E o que parece uma vida inteira de 100 anos para nós poderia ser 10 minutos em uma simulação. Então, toda a nossa vida, nossa percepção de tempo poderia ser 10 minutos. Podemos ser o produto de uma civilização altamente avançada, tecnologicamente sofisticada e muito antiga que enfrentou algum problema. E esse problema provavelmente é refletido na simulação. Pode ser um desastre ecológico, pode ser uma guerra. Talvez vivamos em um mundo à beira da destruição pela guerra, todos nós em simulação questionando a outra saída. Se verdade, múltiplas simulações fariam sentido. E a física agora sugere que teoria do multiverso, muitas dessas coisas, diferentes idiomas indicam a mesma direção. Eu estava no webinar mais cedo hoje e tinha um físico com quem eu estava conversando que nos explicou como nós somos. Basicamente, somos 99,99 e ele detalhou até seis casas decimais, espaço vazio. Não há muito em nós aqui e é exatamente assim que você esperaria que um computador construísse um avatar em uma simulação. Uma das coisas interessantes que Elon Musk fala ao defender fortemente que estamos em um ambiente simulado é que temos computadores há apenas 60 ou 70 anos e estamos construindo. ambientes que são basicamente indistinguíveis da vida cotidiana. Você vai a Disney e vê isso em grande escala. Você entra em algumas daquelas salas, é tudo gerado por computador e parece real pra caramba. Você não nota a diferença. O que seríamos capazes de fazer como civilização se tivéssemos computadores há 5 mil anos? O que não é nada em termos de simulação, quão reais seriam nossas simulações? E então você observa os temas que estão se desenrolando no nosso mundo hoje e o tema predominante do bem contra o mal e a capacidade pra encontrarmos amor de qualidade dentro de nós que transcende a dor e o sofrimento e o mal que encontramos ao nosso redor. Talvez esse seja o tema que está se desenrolando aqui porque estamos indo para um mundo onde precisamos conhecer essas coisas então poderíamos continuar indefinidamente. mas o ponto principal é que a ciência agora um experimento foi feito em 2014 que está sendo mostrado quer dizer isso é bem louco nos experimentos um objeto só existe se estiver sendo observado se não estiver sendo observado ele não está lá e aqui está o motivo disso ser importante em um computador ao jogar um jogo eletrônico a perspectiva não pode manter uma cidade inteira na memória devido ao alto consumo de recursos assim apenas na parte da cidade em que você está as paredes e os prédios se tornam visíveis e se não tem ninguém lá você não precisa disso o que os experimentos mostram é no nosso laboratório de física simulações as coisas só existem quando estão sendo observadas se não não existem como partículas então se tornam ondas continua sendo energia mas é a observação a interação que colapsa as ondas em partículas chamadas de realidade e isso é exatamente como nossos computadores trabalham com simulações hoje em dia então é uma grande questão é uma grande questão não é fascinante quer dizer eu continuo ouvindo cada vez mais essas coisas todas essas informações estão surgindo aos poucos meio que pingando para o público em geral não para a academia começar a digerir e entender quer dizer matrix foi a grande mudança no zeitgeist que nos fez começar a pensar espera aí estamos em uma simulação foi a primeira vez que isso entrou no zeitgeist a questão sobre matrix era o tema o que matrix dizia é que existe um mundo que não podemos ver que influencia o mundo que podemos ver e nós estamos em ambos esses mundos agora toda aquela luta de hollywood e tudo mais fizeram aquilo para tornar atraente mas o tema então há uma filosofia emergente na comunidade científica que diz que a consciência se informa através das coisas que cria em outras palavras eu escrevo um livro ou um artista cria uma pintura ou escultura hollywood produz filmes de onde vem essas ideias essa filosofia diz que essas ideias surgem porque nós como uma consciência coletiva estamos nos pedindo para lembrar algo sobre nós mesmos e uma das maneiras de fazer isso é através do que chamamos de entretenimento mas o entretenimento na verdade está nos dizendo algo muito importante sobre nós mesmos essa filosofia se aplica também à tecnologia afirmando que tudo o que construímos reflete algo que já fazemos internamente recentemente criei um programa inteiramente baseado nesse conceito e como cientista posso confirmar sua veracidade até agora não vi nenhuma tecnologia em nosso entorno que não imite o funcionamento das células desde a internet até o armazenamento de informações em chips incluindo a tecnologia blockchain que agora vai revolucionar a maneira que finanças e dinheiro e o que eles significam para nós no nosso mundo o blockchain imita a forma como as informações são armazenadas no genoma no genoma existe um registro transparente e imutável de cada transação genética que já ocorreu levando até o momento atual até o genoma atual essa é a beleza da tecnologia blockchain porque é um registro transparente e imutável de cada transação digital que já ocorreu então ele não pode ser manipulado como o atual os sistemas financeiros centralizados são e coisas assim parece a tecnologia que nos libertará das amarras do medo e da ganância financeiramente espelha a forma como armazenamos informações nas células do nosso corpo a consciência se informa por meio de suas criações então a simulação pode estar nos dizendo a mesma coisa talvez nossa capacidade de simular em um computador um jogo podemos estar nos lembrando por meio disso que estamos vivendo isso em nossas vidas e se for assim então quantas câmaras estamos dentro dessa simulação qual é a nossa realidade base isso é outra conversa eu acho que poderíamos ter preciso te perguntar porque acabei de descobrir sobre esse sítio arqueológico na Turquia o Jubeklitepe difícil de falar Jubeklitepe é um divisor de águas para o relato das civilizações antigas ele simplesmente desafia a linha do tempo de tudo o que discutimos até agora nesta conversa jogando tudo pelo ar você pode contar um pouco só um pouco sobre o que é e o que foi descoberto lá sim com certeza é um belo exemplo meus lábios estão secos passei o dia todo dando entrevistas eu te agradeço é estou afundando abaixe minha cadeira preciso ajustar aqui é um exemplo perfeito de onde uma falsa narrativa de ciência obsoleta em sala de aula prejudicou o conhecimento no passado é um exemplo perfeito porque Jubeklitepe é um conjunto de montes eles foram descobertos no sul da Turquia foram descobertos um arqueólogo americano fez a descoberta naquela época ele datou esses objetos e eles remontam a mais de 10 mil anos antes do presente e ele havia aprendido o que todos nós aprendemos que a civilização começou a 5 mil anos ter uma data com o dobro disso ele disse bem há um problema com as máquinas ele se afastou da descoberta de uma vida e não foi até um arqueólogo alemão ir ao mesmo local e ele acreditou nos dados e ele disse muito famosamente ele disse se eu não partir agora mesmo ele disse passarei o resto da minha vida aqui e foi o que ele fez e ele morreu eu acho que foi 2000 eu acho que ele morreu em 2017 ou 2018 no local então Jobecle Teppin é uma série de sítios templos circulares que foram enterrados intencionalmente por quem quer que vivesse lá eles foram enterrados há 8 mil anos não sabemos se foi para protegê-los ou escondê-los não temos a resposta apenas alguns foram escavados o radar de penetração no solo mostra que existem cerca de 20 dos sítios do templo apenas alguns foram escavados e eu acho atualmente apenas um está aberto ao público é um sítio arqueológico em andamento mas agora a datação indica que foi enterrado há 8 mil anos o que já explode a linha do tempo mas agora eles estão voltando 13 mil anos antes do presente bem a razão disso ser um problema duas razões uma é mais antigo que 5 mil anos o berço da civilização mas o número dois como geólogo é fascinante para mim porque a última era glacial terminou mais ou menos 12 mil anos atrás e então houve um período de clima instável por cerca de 4 mil anos quando o gelo derreteu e grandes inundações ocorreram na terra podemos ver isso se a era do gelo acabou por volta de 12 mil e agora estamos datando de 13 mil a 15 mil significa que essas construções foram feitas durante a era do gelo o que é improvável ou antes dela quando o gelo estava presente e todas essas outras coisas aconteceram que permitiram que fossem cobertas então a verdade é que não sabemos quem construiu estas parece não haver registros escritos e você encontra isso repetidamente há quatro décadas levo grupos para explorar o sul do Peru o covid foi a primeira vez em 40 anos que não fomos ao Peru pelo menos uma vez com um grupo e voltaremos em 2023 o que achamos nos sítios pré-incas como Tuanaco e Bolívia e em alguns sítios arqueológicos do Vale Sagrado em Cusco sem registros escritos você vê isso repetidamente em Corral Peru sem registros escritos ou será que eles tinham registros escritos não reconhecidos será que usavam uma forma de comunicação que estamos apenas começando a entender e as evidências apoiam isso e é o começo de outra conversa então Gobekli Tepe é um mistério palpável porque você não pode negar o que as evidências estão mostrando a Antártida está descartando essas datas o problema é que é proibida para civis há um pequeno local na plataforma de Ross onde civis podem fazer uma viagem de um dia mas não para o interior da Antártida é proibido quem está impedindo durante os anos da Guerra Fria a Antártida foi meio que dividida dizia-se que era uma continente internacional ninguém o possui mas ao mesmo tempo as superpotências da época tem bases militares a China a América e a Rússia possuem suas próprias bases o interior do continente uma vez que você passa do gelo parece ser um deserto não há gelo e deve ser um dos lugares mais secos é umidade zero um dos lugares mais secos da face da Terra sim como geólogo isso me fascina acredito que algumas das cadeias de montanhas mais altas estejam sob esse gelo atualmente o gelo tem cerca de 3 quilômetros de espessura e está lá há cerca de 20 mil anos com o aquecimento global derretendo o gelo imagens de satélite revelam estruturas complexas não simples cabanas de madeira na caça aldeias são estruturas grandes e complexas acredita-se que estejam relativamente intactas ou alguém as construiu no gelo ou já estavam lá antes da formação do gelo há 20 mil anos há muito mistério nisso você é da indústria cinematográfica em LA provavelmente já ouviu algo sobre isso eles tinham equipes de filmagem que desceram e nunca mais foram vistas uma delas muito famosa era da UCLA e eram pessoas jovens não sabemos onde essa equipe está os pais estão trabalhando com órgãos competentes para encontrá-la então acho que o que descobrirmos quando e será revelado na Antártida vai ser impressionante as datas de Gobekli Tepe vão por água abaixo e tudo isso nos diz é que há uma nova história humana emergindo não somos o que nos contaram somos mais muito mais do que nos fizeram acreditar no passado quanto melhor nos conhecemos mais preparados estamos para lidar com as crises e os desafios que a vida traz a nossa porta e quanto melhor nos conhecemos menos tememos as mudanças isso é importante Alex porque o mundo está mudando e as pessoas estão sendo condicionadas a ter medo do medo da mudança esse medo as torna vulneráveis as ideias de outras pessoas sobre como o mundo deve ser precisamos de mudança acredito que o sistema financeiro global está sucumbindo e colapsando sob o próprio peso tornando-se insustentável nossa equação energética no planeta também é insustentável em sua forma atual a forma como cultivamos alimentos é insustentável diante das mudanças climáticas que afetam o clima local a boa notícia é que já temos todas as respostas para os grandes problemas que enfrentamos atualmente temos essas respostas há quase 70 anos temos as respostas tecnológicas para a energia para a alimentação para o clima finanças sabemos como construir economias baseadas na partilha e cooperação em vez da escassez e competição que é o que está acontecendo no mundo agora já sabemos tudo isso o que falta é a liderança que torna essas coisas uma prioridade e faz da vida humana uma prioridade em nossas vidas e quando falo em liderança não me refiro aos EUA ou China Rússia ou algo parecido é só liderança todos somos líderes todos somos líderes é sobre nosso pensamento sobre nós mesmos e nossos irmãos e irmãs neste planeta e então a maneira como transformamos nosso pensamento nas escolhas que fazemos politicamente financeiramente economicamente e é muito fortalecedor uma forma de iniciar a reflexão sobre o mundo mas tudo começa com a nossa história então a nossa história abordamos tópicos hoje que alteram nossa narrativa nos proporcionando novos caminhos e motivos para repensar sobre nós mesmos de maneiras poderosas mas eu acho importante fazer isso com gentileza eu acredito é contraproducente ficar com raiva poderíamos estar e muitas pessoas estão como cientista é assim que vejo isso Alex eu digo que estamos em uma grande curva de aprendizado e que fizemos escolhas no passado como indivíduos e sociedades com base no que sabíamos na época não poderíamos ter sabido nos anos 1950 o que sabemos agora sobre DNA biologia e produção de energia essas ideias antigas nos serviram e nos trouxeram até aqui agora podemos deixá-las partir com elegância em vez de nos apegarmos a coisas que não funcionam vamos acolher as novas tecnologias disponíveis e o pensamento que as torna presentes em nossas vidas e eu acho que pela primeira vez em muito tempo vamos descobrir o que realmente significa ser humano neste mundo maravilhoso que apoia a nossa humanidade e é fácil ficar preso em pequenas partes disso e se irritar por causa de como o mundo está agora mas eu acho que nos beneficiamos mais permitindo que essas peças componham um grande quebra-cabeça olhe para o cenário geral e concorde o mundo do passado está mudando e a boa notícia é que temos novas soluções exigem que pensemos de forma muito diferente sobre nós e o mundo por isso essas descobertas são importantes tenho que te pedir uma última coisa por favor volte posso continuar conversando contigo por umas cinco ou seis horas amigo sei que és ocupado e tens muito a fazer agradeço por teres dedicado tempo para nós hoje e por ter começado a responder as grandes perguntas que fiz sou grato por isso por favor volta pois esta conversa foi maravilhosa bem obrigado vamos chamar isso de parte Greg e Alex sei acho que é uma conversa muito importante que estamos tendo e tenho que reconhecer como cientista é uma maneira muito diferente de pensar isso é diferente do que me ensinaram na escola e na comunidade científica há uma luta na comunidade científica porque existe a velha história e depois há as evidências que não a suportam e os cientistas estão perguntando o que fazemos com isso e como podemos aceitar isso e então alguns deles tem pressão pressão econômica se você ensinar essas novas descobertas vai perder seu emprego não mais estabilidade no emprego sem mais estabilidade no emprego trabalho com alguns dos meus amigos mais queridos doutor Bruce Lipton sim ele vai participar do programa amanhã eu pensei que ele ia participar em breve quando o vir mande um abraço eu vou nós acabamos de apresentar juntos em Paris há apenas duas semanas estávamos no palco juntos ele deixou seu cargo efetivo de professor de biologia para estudantes de medicina porque seus experimentos não corroboravam o currículo que ele ensinava e não lhe permitiam ensinar o que as novas descobertas revelavam que hoje é a ciência de ponta que chamamos de epigenética então com certeza ele vai falar com vocês sobre isso então sim é nisso que se seguirmos as evidências até onde a história nos leva encontraremos um mundo novo e fortalecedor que espera pelos jovens e estou feliz por estarmos aqui para ver isso se concretizar mas no fim das contas tudo se resume a nossa história e a maneira como nos ensinaram a pensar sobre nós mesmos obrigado por oferecerem esta plataforma para compartilharmos e explorarmos ideias estou ansioso pelo nosso próximo encontro Alex eu te valorizo meu amigo obrigado por todo o esforço e pela luta que você está travando lá fora para ajudar o mundo meu amigo eu te valorizo não há problema cuide-se bem obrigado por assistir clique em um dos vídeos abaixo para continuar sua jornada e não se esqueça de se inscrever